Isso, é Carapicuiba. Tem o endereço em todos os vídeos, lá na descrição do vídeo a gente coloca o endereço. Mais ou menos igual esse 2Z aqui, né? Esse aqui foi feito segundo estágio mecânico, né? Fazer uma adaptação aqui, coloca uma peça do Vibery 460, uma mola do Fusca, travada aqui, pra ficar segundo estágio mecânico, no caso desse, né? A gente coloca aquele esquema de molinha aqui puxando, mas não fica legal não. Esse aqui ficou um padrão, assim, quase que original, né? Olha a Xzinha puxando.